Para cantar bonito é a primeira vez que ele vem ao meu programa Vamos receber José Amaro Seja bem-vindo José, é um prazer receber você, viu? Prazer muito grande receber você Satisfação, viu? Fica à vontade, o palco é todo seu Estão envenenando a terra, destruindo selvas e animais Mas por todas essas atitudes, a mãe natureza vai cobrar bem mais A Amazônia está sofrendo e o índio perdendo tudo que é seu Por causa da ganância alheia, o fogo incendeia o que deu, que deu Por causa da ganância alheia, o fogo incendeia o que deu, que deu Enquanto estou reclamando, vou ver os meus sonhos em cisão do ar A natureza está chorando por todas as coisas que fazem matar A Amazônia é o vooão do mundo, nem por um segundo se pode vender Precisamos desse sonho verde pra matar a sede e poder viver Precisamos desse sonho verde pra matar a sede e poder viver Estão envenenando a terra, destruindo selvas e animais Mas por todas essas atitudes, a mãe natureza vai cobrar bem mais A Amazônia está sofrendo e o índio perdendo tudo que é seu Por causa da ganância alheia, o fogo incendeia o que deu, que deu Por causa da ganância alheia, o fogo incendeia o que deu, que deu Enquanto estou reclamando, vou ver os meus sonhos em cisão do ar A natureza está chorando por todas as coisas que fazem matar A Amazônia é o vooão do mundo, nem por um segundo se pode vender Precisamos desse sonho verde pra matar a sede e poder viver Precisamos desse sonho verde pra matar a sede e poder viver Maravilha Obrigado José Amaro, seja bem-vindo sempre ao nosso programa Muito feliz de você ter vindo pela primeira vez E as portas estão sempre abertas, tá bom? Eu quero te parabenizar por esses 14 anos de programa Obrigada O programa seu é muito top Obrigada Sempre eu tinha vontade de vir aqui Pois hoje, olha, chegou a vez Mandaram um abraço pra você, o M6 O M6 está aí presente, está presente Vai subir aqui daqui a pouquinho Isso Eu gostaria, você quer deixar o telefone de contato pra show? Eu vou deixar, é Eu vou deixar minhas redes logo, né? As redes sociais, ótimo Youtube, Facebook e Spotify, os três, né? Certo José Amaro E no Instagram, arroba oficial Amaro Arroba oficial Amaro É, no Quai, José Amaro, cantor e compositor José Amaro, cantor e compositor Do telefone pra contato aqui de São Paulo 98431-8268 Tá ótimo Agora eu queria chamar a Ediléia pra entregar pra você o nosso troféu de 14 anos do nosso programa, viu? Vocês todos que estão aqui são responsáveis por isso aqui, por isso que eu estou recebendo isso Pelo apoio de vocês Eu dedico também esses troféus a todos os radialistas, os locutores e as locutoras que tocam o meu disco com muito carinho E apoiam o trabalho Sem exigir cobrança da minha parte É verdade, é verdade Isso é muito bom Isso é bom É gratificante Eu ofereço a eles, a vocês, que estão aqui, a todos os internautas, ofereço esse troféu Obrigada, meu querido Guarde com muito carinho, tá? Beijo grande Tá, mais uma vez, se agradeço Eu agradeço Vamos aplaudir José Amaro Até breve Quando quiser, volte Tá bom Tá bom?